Descubra a cor do esmalte de cada signo. Mais uma vez, a astrologia vem dar dicas que elevam nossa energia, deixando as vibrações lá em cima. Assim como acontece com a numerologia, existe um grande significado por trás das cores. Cada uma delas representa um sentimento, e normalmente, usamos roupas e acessórios em um determinado tom para atrair aquilo que mais desejamos. Mas a relação com esse verdadeiro arco-íris pode ir além, determinando qual a sua melhor escolha de cor de acordo com seu signo solar, tão importante na definição da personalidade, gostos, qualidades e defeitos, por exemplo. E que tal usar a tonalidade mais favorável nas unhas? Confira qual cor te representa, escolha um esmalte e se jogue nessa verdadeira tendência de beleza astrológica. O esmalte de cada signo. Ares, vermelho, laranja e amarelo. Abuse das cores quentes para destacar ainda mais sua determinação e coragem. Touro, rosa, azul e nude. Você deve optar pelos tons tradicionais e básicos, prezando sempre pela elegância. Gêmeos, cinza, lilás e roxo. Cores variadas para uma pessoa versátil e criativa. As combinações são como a geminiana. Câncer, brancos, prateados e cintilantes. Os tons mais claros combinam com o seu romantismo e delicadeza. Leão, amarelo, dourado e azul. Investir em cores fortes e muito brilho é primordial para chamar a atenção. Característica principal do signo. Virgem, achocolatado, abóbora e branco. Esses tons conversam perfeitamente com a sua descrição e naturalidade. Libra, champanhe, rosa e verde. As tonalidades mais suaves dessas cores trarão o requinte de Libra. Escorpião, preto, vermelho, roxo. Opte por cores que remetam às suas características mais marcantes. Enigmática, misteriosa e sedutora. Sagittário, púrpura, pink e azul royal. Invista em esmaltes que te deem ainda mais energia para novas aventuras. Capricórnio, marrom, vinho, grafite. Decidida e clássica, a capricorniana valoriza escolhas certeiras. Aquário, brilho, prata e fruta cor. Suas unhas precisam seguir a originalidade e irreverência que habitam dentro de você. Peixes verde, azul piscina e violeta. Um tom para cada ocasião é a sua preferência pisciana. Legenda por Sônia Ruberti